O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Surubim é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no município de Toritama, você vai pegar à sua direita pela PE-90 e virá diretamente para Surubim, aonde está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. Na feira do dia 25 de março, observe o gado que está sendo colocado para girar, pessoal. Olha lá, é uma bezerrada topada. E o cidadão está dando uma olhadinha, né, cidadão? Está dando uma olhadinha, Major. Olhar não paga nada, né? Não paga nada e está ficando bonito, né? Opa, e o que é bom é para ser visto, não é? É, senhor. O gado está bonito. O gado capa de revista, né? É, senhor. A Pachega está branquinho aqui, pessoal. Olha lá, encandeou. Deixa eu perguntar o preço aqui, gente. Olha lá. O pessoal está negociando aqui, né? A partir de quanto o seu gado, patrão? Bom dia. A 3,200 ela toda. São todos machos. Todos machos, todos machos. O senhor tem telefone de contato, patrão? Tem. É, 3634-5781. 81 é o DDD? É o DDD, é. Fala direto com? Naldinho. Tem uma ajeitada, senhor Naldinho? É, tem ajeitada aí, tem, tem, tem. É um chorinho, né? Tem um chorinho. Olha aqui, gente. O gado dispensa comentário. É capa de revista. É boa, é boa. Olha lá, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato, então. O gado está sendo colocado para girar, pessoal. Pessoal, observe aqui a qualidade dos bezerros. Olha lá. Só bezerro top. O mano está exatamente girando o gado aqui. A partir de quanto, mano, tem o gado? 2,600, vai. Um pelo outro? Um pelo outro, é. Aqui são todos machos? Todos machos. Tem só uma praia meu tiro, essa aí, essa pintadinha. Olha, a pintada aqui adiante, né? É, 2,000 ela. A gente percebe que é um gado de qualidade, né, mano? Nasci de criado bem em vertente mesmo, em vertente da Quartinga. Aqui não é de compra, é de vocês? Não, é de troca, que eu troquei de um garrão teranelógico que eu trouxe. Certo, mas o gado veio daqui de pertinho? É, de pertinho, é. Você tem telefone de contato, mano? Tenho. Pode falar? Pode falar. 089DDD-8123-1583. A bezerra está 2,000 conto e os bezerros? 2,600. 2,600. Mas tem a conversa, mano? Tem, tem. Tem, não se ajeita. Pode entrar em contato que tem um negócio. Tem, toda hora. Olha aqui, gente. Olha o gado do mano. O seu Valdo está pegado na negociação, pessoal. Você observe aqui só garrotes, né, seu Valdo? É, garrote, é. É da sua criação, seu Valdo? É, não, é de compra e venda, viu? Certo. O senhor está pedindo a quanto aqui? A 3,400. Um pelo outro? Um pelo outro. São quantos, seu Valdo? São cinco. Mas tem um ajeitadozinho, seu Valdo? Tem, tem, tem. Tem um choro. Tem a conversa, né? Tem a conversa. Olha, o Chorinho chegou aqui em Surubim. Certo. E é bom, né? Quem não chora, não mama, né? Não vai nada. É assim o ditado popular. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, telefone de contato, o senhor não tem, não? Tem não, senhor. Tem que ver a feira, pessoal. Na feira de Surubim já saiu negócio aqui, pessoal. Pagou quanto, patrão? Sete contas, patrão. Agora é o capa de revista, né? Sete contas, capa de revista. O senhor está levando para onde, patrão? Eu vendi o rapaz aí. Eu vim de Santa Maria, ele vai levar para João Alfredo. Eita, vai fazer realmente uma boa cria, né? É, se Deus quiser. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem, na feira de Surubim, o seu Cícero está com todo esse gado aqui, gente. Olha lá. O pessoal está dando uma olhada aqui, né? O gado está ajeitoso, né? Está ajeitoso, ajeitoso mesmo. A dois mil reais. Um pelo outro. Um pelo outro. Olha aqui, gente. Dois mil conto, um pelo outro. E quem quiser, tem que ver a feira, né, patrão? Tem que ver a feira. Aqui é no cara crachá. Aqui é chegar e o tapete levar. A gente tem um chorinho ainda. Eita, o chorinho chegou em Surubim. Chegou em Surubim o chorinho. Olha aqui, pessoal. E o bom é o chorinho, né? O bom é o chorinho. O ditado que diz, quem não chora... Não mama, né? É desse jeito, pessoal. Está aqui, ó. A dois mil reais aqui. Olha lá. Oi, Raul. O seu Laelson está vendendo aqui esse bezerro que está adiante, né, seu Laelson? É, é verdade. Os outros dois o seu comprou agora há pouco, né? Foi, foi. O senhor vai criar? É, para criar. Agora, esse pequeno está de quanto? Esse pequeno aí está 1.700. 1.700? É, 1.700. Preço de vender. Preço arretado, né? É, para vender mesmo. O senhor não quer conversar muito, não? Não, dá logo o preço de vender que fica uma coisa mais fácil, né? A carga toda, né? Justamente, isso mesmo. E vai vender, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E esses dois maiores eu comprei para eu criar. A bezerrada é de luxo, pessoal. A gente está aqui direto de Surubim. O pessoal já está negociando. Está saindo a conta aqui os bezerros, patrão. É 2.400. Um pelo outro. É. Agora é o chamado bezerro capa de revista. Essa aí é a primeira. Desculpa, é de compra ou é da sua criação? Isso é compra. O senhor tem telefone de contato, patrão? 9585-5936. 81 é o DDD? Isso. 9585-5936. Para quem vai entrar em contato, tem a conversa, tem um descontozinho aqui? Tem um desconto. Um chorinho, né? Tem um choro. Olha aqui, gente. Olha a qualidade do gado. E quem quiser comprar, pode entrar em contato, então. Deixa eu só perguntar o nome aqui do vendedor. O seu nome, vendedor? Heraldo. É o seu Heraldo. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado, senhor. O seu Gilson é assinante do canal e está aqui em Surubim, seu Gilson? Estou em Surubim. Surubim é de onde mesmo? Lagoa de Itaenga. E como é que está a feira? A feira está boa, né? Agora o preço aqui não está muito bom hoje, não, né? Não está tendo chorinho, não. Hoje o rapaz aqui não está chorando muito, não. E o senhor veio acompanhado. Quem são essas pessoas? Esse aqui é acompanhado e essa aqui é minha esposa. Certo. E um prazer encontrar o senhor aqui, viu? Obrigado, o prazer foi meu. O gado está sendo comercializado, pessoal. O Elian está na feira de Surubim e está saindo a conta aqui, Elian. A R$ 2,500. Um pelo outro. É. São todos machos. Todos machos. Mas tem uma jeitaduzinha, Elian? Tem. Tem a conversa. É. Olha aqui, pessoal. O gado é da criação de vocês ou é de compra? É lá de Umbuzeiro. É da gente mesmo. É de vocês mesmo? É de Umbuzeiro. Então é um gado de procedência, né, Elian? Tem telefone ou tem que vir à feira, Elian? Telefone. Pode passar? Pode. Para aí, velho. 8-1-27-8-1-38. O DDD de lá é? 0-83. 0-83, pessoal. Então, se você não vendeu gado aqui na feira, pode ligar. Pode ligar. E tem a conversa. É. Obrigado aí, viu? Obrigado. A negociação está pegada. Observe a qualidade dos garrotinhos. Não estou tirando sangue, não. A ilha é bem mansinha, bom derrubar de todo canto, no canto que você quiser. É o garrote primeiro. Você está pegando a conta aqui, patrão? É. Eu dou ele por 3 e 200 cabos aqui. 3 e 200. É, e ele está me dando 3. Olha, está perto, velho. Está bem perto. Agora, se você quer fazer, a gente faz. A gente desmancha ligeiro. Ele parte o meio. Quer partir o meio, mas eu... Olha aqui, gente. Eu comprei ele por 29. Olha lá. O senhor está comprando qual ali, patrão? Estou comprando o mocho, o preto. É esse aqui, né? É esse pretinho aí. Olha, o negócio está indo. 200 conto, é? 200 conto. Eu gostaria de 200 conto. Vai conversando, conversando, né? Quer partir o meio, a gente parte. Olha. Olha a proposta. Agora leva o número do biserro do parque. Eu dou 2 e 900. Não, não pode não. Ele tem 3 mil, patrão. O negócio está pegado aqui. Está em 100 conto, gente. A gente põe no carro, a gente faz tudo. Ele é um biserro bom. Esses aqui estão de quanto, patrão? Esse aqui é 3 e 300. Olha aqui, gente. 3 e 300. 300 e 3 e 500 e é da sua criação. É, é de casa mesmo. Aqui é um gado diferenciado. É. Daqui da Arobó. Qual o seu nome, patrão? João Cunha. É o seu João Cunha, gente. Está aqui, olha. Olha lá. Eu acho que vai sair negócio. O seu Leone está com a vaca parida, pessoal. É um biserro ou uma biserra, seu Leone? Biserro. E acompanha o biserro? É, acompanha o biserro. É uma vaca de quantas crias? Uns 4 dias. Ela está produzindo quanto de leite? 5 litros de leite. Garantido. Não tem. Você está pedindo quanto na vaca, hein? 4 e 600. 4 e 600. Mas tem um chorinho, um ajeitado? Tem. Não tem ele. Tem que ter a conversa, né, patrão? É, tem que ter a conversa, né? Não é palavra de rei, não. Não. Olha aqui, gente. Olha a vaca. Olha lá. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Quer dizer, no caso, quem quiser comprar, pode vir à feira. Telefona, o senhor não tem? Não. Telefona, um grito. Ah, telefona, um grito. O seu Arnaldo está pegado na negociação. Observe a qualidade da bezerrada. Aqui é o chamado capa de revista, né, senhor Arnaldo? Primeiro. O senhor está pedindo a quanta aqui? 2 e 800. Um pelo outro? Um pelo outro. São quantos aqui no total? Ah, o senhor tem cinco. Mas tem ficado aqui também. Olha, o senhor está com umas graúdas aqui, né? Aqui está de quantos, senhor? É de 500. Está bem maior. Já são uns garrotinhos, né? São graúdas. O senhor tem telefone de contato? Não, eu estou sem selar. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Mas tem um ajeitadozinho? É, tem um ajeitadozinho. Não é palavra de rei, não. Não é porque eu não quero dar um selar, não. Porque eu estou sem agora. O meu perigo... Eu entendo. Eu fiquei com raio e não comprei mais, não. Está certo. Olha aqui, pessoal. Olha o gado. Olha a qualidade aqui, ó. E tem esse do lado de cá. Quem quiser comprar, tem que vir à surubinha. Tem que vir à surubinha. O garrote é do Rinaldo, pessoal. Acabou de chegar na feira, não foi, Rinaldo? Foi, meu. Acabei de chegar na feira. Já botaram o preço ou não? Botaram 1.900. Eu dava por 2.100. Chegou até perto, né? Chegou perto, chegou perto. Mas chegava um interessado, né? O Chorinho ainda foi pequeno. O Chorinho ainda foi pequeno, mas ainda pudeu o vento. Chegava um rapaz que interessa mesmo, eu estou para vender. Já arredonda por duas contas aqui, pessoal. Olha, a turma da pé do navio ali. Olha lá. A turma da pé do navio ali, lá do borradinho ali, a turma da pé do navio ali. Vai chegar lá, hein? Olha lá, olha lá. Olha o garrotinho aqui, pessoal. Olha lá. O seu Vital está pegado na negociação, pessoal. E tem umas novilhas bonitas, né, seu Vital? Tem, tem umas novilhas bonitas. Ah, de quantas bonitonas? As bonitonas era na faixa de 3.000, 2.500. Dois. Até de 2.000, é? Até de 2.000. Olha, a ponta é de 2.000 aí. A faca, essa é por 2.000, essa é por 1.500. A raca deste tamanho é por 1.500. 1.500. 1.500, eu vendi ela agora. Aquela outra por 3. Certo. Aquela outra por 3. É assim mesmo, os garrotes desse povo querem a 3.000. O senhor está vendendo ali a quanto mesmo, o garrote? O garrote é a 3.500, a 3.250. 3.250. O senhor tem um telefone, seu Vital? Tem, não. Tem que ver a feira. Tem, não. Tem telefone, não. E sempre tem um ajeitaduzinho, né, seu Vital? É, sempre tem a feira. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que ver a Surubim. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Surubim, observe o gado capa de revista, pessoal. Olha lá. O cidadão está dando uma olhadinha aqui, né, patrão? Bom dia. Bom dia, irmão. O gado está bonito, né? Tá, tá. O senhor chegou a perguntar o preço dos pequenos. Foi, sim. Está de quanto dos pequenos? 2,600. O gado está bonito, mas é como o senhor disse, né? O preço está um pouco ainda salgado. Salgado, sim. Mas ele falou que tem um chorinho aqui, um ajeitado. O preço é esse mesmo. Bateu o prego e virou a ponta do bicho. Aí deu na pedra, né? O senhor está querendo comprar para criar, evidente. É, sim. Olha aqui, gente. 2,600 os pequenos, hein? A gente tem uns graúdos aqui, ó. Na verdade, o vendedor deu uma saída aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que vir a surubim. O Gera está botando para gerar, pessoal. Ele está com esses bezerros aqui. Está pedindo quanto, Gera? 1,200. Um pelo outro? Um por outro. Olha, são todos machos? São os três machos. Macho igual o Gera? É, macho igual eu. E tem um ajeitado, Gera? Tem, um preço baixando. Ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. Olha, quem quiser comprar, tem que vir a feira. É, tem que vir aqui a feira do Gado. E procurar a Gera. É, Gera do Gado. Olha aqui, pessoal. 1,200. Está aqui, ó. São três animais. Há 1,200 cada um. O bezerro é do Anderson. Está vendendo por quanto, Anderson? 1,200. 1,200? Mas tem a convença? Tem um chorinho ou não? Tem. Não é palavra de rei não, né, Anderson? Não. Tem um ajeitadozinho. O Anderson agora ficou calado, pessoal. Fala, rapaz. Está aqui, ó. Olha o bezerro do Anderson. É, me duzeiro. Obrigado aí, viu? Obrigada. Está aqui, gente. 1,200, mas tem a conversa. Em Surubim acabam de chegar esses bezerros. O Vinícius está negociando por aqui. Você está pedindo quanto mesmo, Vinícius? Dois, 500. Nos dois? É. Mas tem a conversa? É. Tem um ajeitadozinho, Vinícius? É. Não é palavra de rei não. Não. Olha aqui, são machos. É. Todos dois. É. Aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que ver a Surubim. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.